Fala aí galera, tudo certo? Hoje eu vim mostrar para vocês os novos brindes que chegaram aqui na FC Distributor, olha que legal essa camisa vivência da FC, novidade pessoal, exclusiva da FC, que linda, também chegou chapéu vivência da FC, lindão, além do boné pessoal, boné vivência da FC, então comprando aqui na FC você já ganha, e além continuando com compra e ganha né, lavadora de alta pressão, a bateria que comprou ganhou, temos cintos, temos bastante coisa aqui na FC, então corre pagar o melhor preço, fazer o melhor negócio e sempre o melhor brinde para você exclusivo galera, vem para a FC. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Está bem friozinho aqui no Campo Grande, hoje está 10 graus aqui, e bater um papo com vocês um pouquinho hoje, um vídeo bem rapidão, para conversar um pouquinho aqui sobre televisão né, sobre TV digital, ok? TV digital terrestre principalmente né, nós sabemos que em cidades pequenas, principalmente no interior do Brasil aí, na região nordeste, tem muitos locais que tem poucos canais né, tem cidades que tem um, dois, três canais digitais, às vezes nem é digital, às vezes ainda é analógico ainda né, então a TVRO, a nova parabólica, ela veio para trazer uma, uma evolução para essas cidades também, essas cidades já usam a parabólica convencional né, parabólica banda C, tanto analógica como digital, eles já usam há muitos anos, mas agora com a chegada da TVRO, da nova parabólica, são mais opções de canais, são mais de 70 canais já disponíveis, você pode escolher tanto satélite D2 como B1, dependendo da marca do seu receptor, e você pode ter uma qualidade, uma quantidade ainda maior de canais né, sabemos que a banda K1 em dias de chuva infelizmente ela tem aquela deficiência né, ela não fica firme como a banda C, mas aí é questão do povo ir acostumando também né, choveu muito forte, desliga das tomadas, e sobre a TV de terrestre, vamos falar um pouquinho aqui hoje, porque não sabemos se essas emissoras afiliadas de várias cidades, eles vão continuar tendo interesse em expandir o sinal terrestre né, com a chegada da TVRO, será que compensa para eles investir em transmissores, em equipamentos, para levar para cidades pequenas afiliadas, para poder aumentar um pouco a qualidade, a quantidade de canais terrestres, agora com a chegada da TVRO, eu creio que isso aí não compensa muito para eles, é melhor eles entrarem aí, no regional mesmo né, no site que é regional, com muitas afiliadas estão entrando, da Globo, da Band, do SBT, da Record, muitos já estão regionalizando aí, tem muitas afiliadas já, e eu creio que esse seja o futuro né, pode ser que futuramente, a TV terrestre dessas cidades pequenas permaneça somente no que está mesmo, dificilmente aumente a quantidade de canais, e que aumente mais a TVRO, se expanda a TVRO, através da regionalização também, das antenas parabólicas, e você, coloca aí nos comentários na sua cidade, qual o nome da sua cidade, quantos canais locais tem aí na sua região, beleza, queremos saber também a sua opinião, muitos falam que a TV vai acabar, que não tem audiência mais né, mas a televisão ainda tem bastante audiência viu pessoal, muita audiência, em todo o Brasil, muitas pessoas, o entretenimento delas ainda é a TV, claro que a internet já chegou na maior parte do Brasil, mas não são todos que tem condições de ter uma boa internet né, tem locais que tem internet boa, mas são as internet via satélite, da Starlink, com preços altíssimos né, e aí tem poucas internet via rádio, algumas de fibra, mas às vezes não chega em todos os municípios, em zona rural principalmente, também não chega também, aí teria que ter uma internet cara e muito não tem, essas condições, por isso a TV continua firme e forte aí nesses locais aí, com boa audiência, claro que nas grandes cidades, dificilmente as pessoas assistem TV aberta né, principalmente parabólica, porque em grandes cidades tem bastante canais também né, nem precisa de parabólica, mas a TVRO é mais para atender esses municípios pequenos, zona rural, sítios, chakras, fazendas, locais onde não tem muitos canais, e para quem é satirrobista também, mesmo morando em grandes cidades, assim como eu, que aqui tem mais de quase 30 canais terrestres, mas eu assisto mais os canais as parabólicas mesmo, então é isso aí, coloca nos comentários aí o que vocês acham aí da TVRO, o que vocês estão achando aí, será que vai aumentar mais canais, né, coloca nos comentários aí, pessoal, em junho, 4, 5 e 6 de junho, estaremos na Esposec, em São Paulo, na São Paulo Expo, a Vivência vai estar presente, e contamos com a presença de todos vocês aí da região de São Paulo, todos os influenciadores da Vivência vão estar lá, Marco Antenas, Mica, Neri, Zezinho, talvez o Clodoaldo Vá também né, o Paulinho, Porto, França, e esperamos por todos vocês lá, bater um papo, fazer um vídeo, tirar fotos, lá em São Paulo, 4, 5 e 6 de junho, beleza? Hoje à noite tem uma live também no canal da Vivências, do 5º Treinamento Técnico Sebrae, vocês não podem perder hoje à noite, às 20 horas, no canal da Vivências, né, vai estar o Ivan, o Alexandre, o Mica né, e o Marcos Beni, beleza? Convites feitos, forte abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau!